Vamos voltar pra mim, gente? É, pera... Só um minutinho, Hermínia. E você, Lisandra? Vamos ouvir a Lisandra? Eu moro com meus pais, minha família tem grana, eu sou rica, eu já viajei o mundo, meu namorado me ama, eu não tenho o que falar dele. Mas eu acho que a minha vida tá muito monótona. É, o que faltou pra você foi uma coça, né? Lavar uma louça, né? Limpar uma cortina, varrer uma casa, passar uma vassoura. Mas isso melhora a angústia? Não, mas aí você arrumou a casa, né? No ruim, no ruim, você arrumou a casa. Eu nunca arrumei casa, eu não sei como fazer isso. Eu vou te dar outra dica, então. Faz o seguinte, deposita uma grana na minha conta, fica endividada, que aí sua vida decola. O que você acha? Olha só, vamos tentar um não invadir o probleminha do outro? Não, mas aí não tem graça, né? Que aí não entretenha, a hora não passa. Eu tô sentindo que a conversa tá ficando um pouco agitada. Vamos tentar manter o equilíbrio? Mas se a gente equilibrar, você perde o emprego, né?